Salve rapaziadinha! Como vocês bem sabem, eu tô com uma série aqui no meu canal que eu tô gerando as noites mais difíceis de todos os FNAFs E cara, sendo bem sincero, eu tô achando muito fácil essa série, né? Porque, mano, eu tô passando de todas as noites de primeira Foi assim com a 2020 no 1, no 2, no 3, no 4 e todos, mano Então pro vídeo da Custom Night não fica muito sem graça, né? Muito fácil Eu baixei um mod aqui que em vez da dificuldade dos animatronics serem 20 Vai ser mil E eu quero ver se pelo menos um pouquinho de dificuldade eu vou ter agora Se o Scott Carlton não faz um jogo difícil bastante pra mim, eu o torno difícil bastante pra mim Bom, primeiramente, eu tô muito curioso pra saber como é que é o Fone Guy no mil, mano O que o Fone Guy vai fazer se ele estiver na dificuldade mil? Será que o áudio vai vir estourado do microfone? Não sei, mano Fone Guy, fala comigo, mano Por enquanto está um silêncio ensurdecedor Não escuta a voz do Fone Guy em nenhum lugar Ah, o que é isso? O que é isso, mano? What the fuck? O Balloon Boy ficou maluco, véi Aí, o Fone Guy, o Fone Guy apareceu E aí, Fone Guy, meu mano? Que isso, véi? Por que o Shadow Bonnie tá ali, mano? Que mais é essa? Eu não sei lidar com o Shadow Bonnie não, cara Tá muito barulho, mano, por que que... O que que tá acontecendo? Mano, eu acho que eu deixei ligado uns animatronics, né, véi? Não, cara, nenhum animatronic tava ligado, o único animatronic tava ligado era o Fone Guy Que nem é um animatronic, né? É só um personagem Ó, se eu clico aqui, ele seta todo mundo pra 1 Mas se eu clico no 5, ele... Ele seta todo mundo pra 1.000 e foda Vamos, vamos iniciar no 1.000 aqui, por favor Cara, eu sinceramente achei fácil demais Cara, será que é possível durar mais do que 1.000? Cara, vocês têm noção que eu durei 0.00.0? Eu não durei nem 1.000? Talvez se eu setar todo mundo pra 100, eu dure 1.000? Eu posso setar todo mundo pra 100, eu não ganho Imagine pra 1.000 Pra 1.000, esse número aí devia ficar negativo Mano, eu quero adicionar 1.000 só no Nightmare, véi Vamos ver como é que vai ser Seria possível eu conseguir vencer o Nightmare no 1.000? E aí, Nightmare, cadê você, meu mano? É o Nightmare, ele só aparece na porta, né? Mano, eu não acredito que eu tô enfrentando o Nightmare na noite 1.000 E eu já sobrevivi 10 segundos, cara Eu sou muito bom, mano Será que o Nightmare é aquele tipo de animatronic que só funciona se tiver outros animatronics junto com ele? Mano, pelo que eu lembro, o Nightmare, ele aparece com dois olhinhos na porta, assim, tá ligado? Daí você tem que fechar a porta pra ele poder sair Mas até agora o Nightmare não apareceu Ó, mano, o Balloon Boy do Capita tá aparecendo de novo na minha tela, véi Do nada Olha, mano, de novo Shadow Bonnie, cara De novo Shadow Bonnie Cara, como é que ele tá com o Shadow Bonnie, mano? O Shadow Bonnie não sai, véi Olha, mano, eu sobrevivi um minuto, véi Eu já sou melhor que 90% da população brasileira Mano, eu lembro que no meu último vídeo de Ultimate com o Stone Night Eu tinha botado só o Foxy pra atacar E ele não veio correndo pra minha sala nenhuma vez, véi Eu quero ver se agora ele vem, mano Eu vou botar ele no 1.000 Ai! Que isso, mano? Foi muito rápido Calma aí, calma aí, calma aí Fechou a porta, fechou, fechou, fechou Tá tudo fechado Mano, impossível Impossível Ah, mano, se eu abro a câmera ele me ataca, se liga, véi Ué, não? Caramba, eu acho que não É, eu criei esperanças rápido demais Tutorial de como passar da noite com o Foxy Apenas não abra a câmera Que está tudo certo Mas se você abrir a câmera O Foxy te pegará Ah, Lucas, como que o Foxy vai te pegar se ele tá na sua mesa? É uma boa pergunta, mano Eu não vou saber te responder, não Cara, mas então se eu ativo o Foxy Aquele patinho para de vir na minha sala, né, mano? Aquele patinho que o Foxy Mano, minha sala tá escurecendo, véi Nossa, mano O Godefrey tá me fechando aqui com os dentão, véi Ih, morri, mano Cara, Nightmare on it é muito fácil, né, mano? Porque é só não olhar pra ela É só ficar indo na câmera Que ela não vai aparecer Ela não vai me pegar Vamos deixar ela meio aqui e vamos ver Nightmare on it, cadê eu vou... Caralho, mano Ó, pera aí, mano Eu não consegui nem... Ó, eu tô na câmera, véi Eu nem abri o bagulho Ó Mano, o pior é que, tipo Nem se você fosse o cara mais pica do mundo Você ia conseguir passar disso aqui Mano, será que algum dia Uma inteligência artificial vai ficar tão boa Em jogar FNAF Que ela vai conseguir passar com todo mundo no mil? Não faz sentido, né? Porque você entra no jogo e você morre Antes de dar um milésimo de segundo Eu tô entendendo, cara Quanto mais forte a Nightmare on it for, mano Mais rápido ela aparece na sua sala, tá ligado? Porque antes Ela ia aparecendo bem devagarinho, assim E dá tempo de você Colocar a câmera na cara Mas como ela tá, tipo Muito forte Agora não dá nem tempo, mano O jeito mais fácil de você poder se livrar dela É botando a câmera na cara direto, mano Ó, vou botar aqui, ó Pronto, acho que ela não me pega não, véi Mas a minha energia vai pro pau também Então é inviável passar, tá ligado? Olha isso, mano Ela não me pega na câmera, véi Como é que pode um animatronic ser tão bom? O melhor momento pra ela me pegar É quando eu tô na câmera distraído Mas ela não pega Ela prefere me pegar quando eu tiro a câmera da cara Quem? Ela não me pegou Mano, vocês viram? Peraí, eu tirei a câmera da cara E ela... Aí, mano Calma aí, calma aí Os caras botaram uma criança pra cantar o bagulho Cara, por algum motivo Eu tô tirando a câmera da cara E a Nightmare on it não tá me estourando Eu não sei como Eu não sei porquê Mas eu estou vivo ainda, mano Ah, coé, cara Eu ia tirar a câmera da cara Ô, cala a boca Eu ia tirar a câmera da cara Pra ver o bagulho acontecendo, mano Nightmare on it, você é muito fácil Vai, fica quieto aí Balloon Boy no mil Balloon Boy é um dos únicos animatronics Que não pode me matar, mano Exceto a sua versão Nightmare, né Mas, enfim E aí, Balloon Boy O que você vai fazer, mano? Balloon Boy não pode fazer nada Além de travar minhas portas, tá ligado? Ou ele pode me dar jump scare E eu não sei Ó, Balloon Boy aqui, ó O Balloon Boy do capeta aparecendo na minha tela É só isso que você pode fazer, tá ligado? Você não pode me matar Você não tem essa capacidade Ah, o Shadow Bonnie pode O Shadow Bonnie pode Ah, mano, que isso, véi O Shadow Bonnie deixa tudo escuro, mano Só parece o sorriso dele O foda é esse dente me fechando aqui Animatronic que eu nem ativei, véi Tá tudo no zero, véi Eu só liguei a merda do Balloon Boy, mano Olha, mano, tem dois tipos de Balloon Boy, véi Que isso, cara? Eu não sabia, não Cara, vocês podem falar o que vocês quiserem Mas o animatronic mais divertido desse jogo É o Old Man Consequências Ele é pixel, mano Me fala o animatronic que é pixel E é por isso que ele é o meu favorito Ah, mano, eu resetei Vou ter que... Old Man Consequências Vamos brincar, meu mano Vamos brincar O que você pode fazer contra mim? Cara, o que um bicho de pixel vai fazer? Um jogo de boneco 3D, mano Old Man Consequências Ele apareceu, mano Eu não consegui, mano Eu errei o minigame dele, véi Se eu tô aparecendo de novo Eu prometo que eu acerto o minigame, mano Ah lá, lá Foi? Eu nem sei se foi, mano Ele pode me dar jumpscare, véi O que ele faz, esse bicho? Vai, Old Man Eu vou errar de novo, meu mano Eu quero ver tu me pegando com essa vara aí Oh, mano O que eu falei, véi? Puta de barra O que será que eu perco quando eu erro isso, mano? Olha isso, velho Ele bloqueia minhas coisas, mano Ele bloqueia minha câmera, véi É só isso que esse bosta, vai? Você não vai me dar um jumpscare, mano? Eu queria ver um pixelzão aparecendo na minha tela, assim, tá ligado? Eu vou errar de novo, mano Vou deixar de bravo, véi Olha lá, ó Então, tipo assim, você não ganha nada acertando o minigame, véi Você só evita uma consequência, mano Caramba, véi O nome dele fez todo sentido Vem pro X1, Bonnie Eu quero ver se você vai conseguir me enfrentar, meu mano Que isso? Mano O Bonnie apareceu na cortina do Fox, velho Trocou o personagemzinho que tava aqui, mano Não é mais o Fox, agora virou o Bonnie Que merda é essa, véi? O que o Bonnie tá fazendo da vida dele, mano? Por que que minha câmera tá toda chaviscada, mano? O que que tá acontecendo, véi? Eu só tive o Bonnie, mano Cara, vocês tem noção que o Bonnie do Five Nights at Freddy's 1 Não pode te dar jumpscare no Ultimate Custom Night Mano, se tu parar pra pensar É só alguns animatronik que pode te dar jumpscare na Ultimate Custom Night Os outros servem pra ajudar eles a te dar jumpscare, mano Springtrap no modo mil O que de errado pode acontecer, né, mano? O que de errado pode acontecer? Springtrap Eu achei bem fácil, na verdade Vem, então, Springtrap Vem, então Fechei tudo, mano Ha, ha, otário Olha lá, vai ficar batendo a cara Mano, eu queria ver se Springtrap ficava igual maluco aqui, tá ligado? Dando pelo duto Ué, mano, é só fechar o duto que eu ganhei do Springtrap, véi Não tem segredo Nossa, olha a velocidade Pô, ele só pode descer por aqui, né, véi? É o único lugar que ele pode descer Ele tá trancado Ah, ele tentou bater ali, ó Ele tentou bater e voltou pro zero Parece que aqui no Ultimate Custom Night Ele só pode atacar pela ventilação, cara Nos outros Sinaf, ele podia vir por qualquer porta, qualquer lugar O meu objetivo final Vai ser sobreviver a um milésimo de segundo Com todo mundo no meu Gol Fecha a porta, fecha a porta Eu nem sequer consigo dar o comando de fechar a porta Cês não tão entendendo o nível Mano, eu juro pra vocês Eu tô espamando o meu teclado aqui igual doente Vocês nem conseguem ouvir o barulho do bagulho Fechando a porta antes do bicho me atacar Se liga Não dá, mano Impossível Então é isso, rapaziadinha Eu vou deixar o link desse Ultimate Custom Night Aqui com todo mundo no mil na descrição Agora eu vou dormir porque eu tô com sono Tchau 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 Tchau